Olha! Puta a mão no fio! Ele tá com a mão na cabeça. Quem aguenta? Eita... É se segurando... Não, minha gente. Eu tô passada. Tá se coçando! Tá na praia! Eita! 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 Aline! Olha! 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 Não! Aquele lá em cima! Olha pra nós! O... Aline! Ah! Relaxa! O... O macaquinho, gente! Quem aguenta? Aquele lá em cima! Aquele lá em cima! Aquele lá em cima! Aquele lá em cima! Aline! Tá empendurado! Aquele lá em cima! Louie! Diz que ele tá na praia! Tu tá filmando, é? Olha! Aquele lá em cima! Ele tá na praia! Aquele lá em cima! Do Aquele lá em cima! Eita porra! Aquele lá em cima! Foi fechado porque tava quieto! Olha a guerra! Eita menina! Agora essa guerra foi boa! Olha! Olha! Se amostra! Se amostra! Vai! Se amostra, Naline! Não! Vai pegar! Olha! Olha! Ele vai dar lá pra mim! Vai ser mais! Está filmando! Eita! Olha! Chega cansou! Olha ele olhando pra ele! Olha o outro! Olha! Vai mexer com ele! Não existe não! Ele vai mexer com ele! Vai ver! Vai mexer! Já vai mexer com o outro! Ele está prendendo os pés ali! Olha o outro com ele! Não! Isso é Luiz! Olha! Não! Esse é enxerido! Isso é do DNA! Esse é acertado demais! Olha esse enxerido! Se exibindo! Se exibindo, Aline! Olha o outro! Olha! Lá vai de novo! A gente vai mexer com ele! Ae! 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 O Piscície tacou no chão, gente! Não! Ele vai mexer! Ele vai de novo! Vai pegar ele daqui daqui! Ele não está vendo não! Vai tentar pegar o negócio! Ficou todo sozinho! Chega tá cansado! Olha! Vê só! Quer ver ele mexer com o macaco de novo? Olha! Olha! Ele não tem tamanho não! Olha! 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 Que eu não aguento! Filma! Ai! Agora! Tá vendo? Aoooo! Tá fazendo gosquinha no pé! Que lindo! Esse aqui é tu! Tu acha? Ele vai mexer! Ele não vai descantar não! Ele não se contenta quieto! Acho que ele tem uma formiguinha no fundo! Ele não para quieto não! Tem uma formiguinha dele! Olha! Ele tentando pegar na corda ali atrás! Tô vendo! Tu acha? Quem aguenta esses macacos não? Olha! Pra mexer com o outro! Ei! Olha! Já tá! Estão conversando! Por que que eles conversam? Olha! Olha! Aaaaaaai! Aaaaaaai! Que nojo! Aaaaaai! Ai! Caramba! E aquele dali coçando o pé, ué? Era isso que eu tava te mostrando. Olha, coçando o pé. Quem tá coçando? Quem? Põe em cima ali, ó, aqueles quatro ali coçando o pé. Ó, olha, ó, pegando dano na mão e mexendo. Ó. Luís, Luís, tá tentado. Tá vendo um cacete. Ó. Pra coçar, pra coçar.